A CIDADE NO BRASIL É a cidade de novo, pequeno. Vê? É outra porta, acho que. Um portal. Como naquele laboratório, mas... Pega o suficiente para nós. Olhe, pequeno. Eu acho que essa é a forma de sair daqui. Eu sei que é louco, mas... Podemos conseguir isso funcionar? Volendo a sua, não tem uma porta. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Perseguindo que tá ótimo. Se os caras fizerem um monstro me perseguindo enquanto eu tenho que resolver algum puzzle ao mesmo tempo é sacanagem. Opa. Opa. Mais uma caixa. Mais... Olha quanta coisa. Óleo e um monte de fósforo. Olha lá, tô falando que nesse lugar aqui ela não fica louca, né? Tipo, não começa a piscar as coisas. Meu Deus, onde que a gente tá indo? A gente tá num templo romano agora? E o acampamento aqui? Quem que esteve por aqui? Professor, acredito que isso seja apenas parte de uma construção maior. Os arquivos fazem referência a este lugar como um portão. Mas também falam de outros portões. Se eu estou lendo corretamente e há um símbolo que eu... Pera. Se eu estou lendo corretamente e há um símbolo que eu entendo como plantação ou colheita. Talvez tenha relacionado a essa semente? 17 de maio de 1839. Eu tinha razão. E há uma pílula amarga. Um mitreu e dentro dele um orb. E o idiota do meu assistente o quebrou. Eu enviei ele e o assistente para Brennenberg. Talvez algo possa ser aproveitado. Então, o que me resta agora? Há um portão aqui. Tem o Vitae, mas não um orb. E... E não descobri nada sobre Brennenberg. Pera. E não descobri nada sobre o que Brennenberg chamou de medalhão do viajante. Mesmo assim, está claro que este lugar é parte do... De algo maior. Esses salões não são o lugar do descanso. O final da grande rainha deles. Não importa o que as lendas digam. Isso é meramente um raio de uma roda. O que haverá no centro? Câmara de ressonância etérea. Ajuste. Seletor de fluxo etéreo. Câmara do portal. Controle de foco. Pedestal e blindagem da orb. Garrafas de Liden. Armazém de energia. Tá, vamos ver se eu consigo entender isso daqui. A orb ali que a gente ativou. A gente precisa mexer as válvulas. É, a gente vai ter que descobrir depois, né? Eu imagino. Khaled. Uma cópia completa e precisa dos símbolos na sala com os pilares é da maior importância. Dedique-se a isso. Quero saber... Quero que esteja pronta quando me levantar amanhã. É, preste atenção... Preste atenção particular ao símbolo que etiquetei como semente. Acredito que seja a orb de cristal que procuro. Se conseguir uma pista do seu paradeiro, será bem recompensado. Mano, pior que eu deixei a orb ali, né? Já pensou se alguém chega... Se os caras voltam, né? E veem que está a orb ali, eles ficam tipo, ué. Esse é o Richard. Ele estava aqui. Eu não me importo. Você seguiu Harris? É louco! Eu não, eu não. Richard, volta! Richard! Eles nos deixaram. Richard e... Alex. Eu... Não, eu não me lembro por que... Vamos lá, a gente tem quantas agora. Por enquanto, a gente não perdeu uma, hein? Vai ter esse daqui ainda, que... Vai encontrar com alguém, parece. Alguém sentado. Bom, vamos ver se a gente descobre. Abdullah. Khaled assumirá a responsabilidade de Daniel. Você deve começar a escavação dos túneis laterais imediatamente. Quebra as paredes romanas se for preciso. Eles são irrelevantes. Qualquer coisa mais antiga que Roma... Pera, qualquer coisa mais antiga que Roma, investigue. Se houver mais marcas como as da sala com a jaula, quero saber sobre elas. Quaisquer registros, gravuras ou sinais que lembrem, o medalhão ou o bracelete. Quero saber tudo sobre eles. Qualquer pedra redonda de cristal, não toque. Sob pena de morte, me chame imediatamente. Eu não posso acreditar nisso. O que se eu for mais? O que se eu for mais? Precedi um desse negócio de energia. O que a gente vai encontrar naquele túnel ali. Meu Deus. Mano, já tá na metade do óleo, velho. A gente usou nem muito tempo e já tá acabando. Tem um bicho ali do outro lado, mano. Não sei se é uma boa ideia a gente ir pra lá, não. O que esse barulho é? É tipo o bicho mordendo osso, parece? Parece. Como é que eu faço? Acho que é melhor, eu também acho que não é melhor abrir a porta. Tá, a gente precisa, nossa. Acho que a gente vai ter que dar um jeito de abrir aquela porta ou sei lá. Os caras estavam falando alguma coisa de... Não, não. Tem de muitos corações darks. Eu vou tentar se manter, mas... Isso vai ser difícil, pequena. A gente precisa ir naquela sala. A gente precisa pegar um negócio lá. Eu acho, né? Não, não. Não, não. Não, não. também não parece ter muita coisa, não. Deixa eu ver. Vamos dar uma volta por aí. Ó, tem uma escada aqui. Opa, achamos alguma coisa aqui. Nossa, mas tá muito escuro, velho. Já acabou a luz. Bom, vamos lá. Mais uma historinha. Oh, meu coração. Tá, e daqui é a continuação direta daquela última cena que encontrou a menina deitada, sei lá, o que aconteceu com ela no chão. Parece que sim. Ah, ela passou no médico. Tem umas... Agora que eu vi, tem uns negócios pretos ali em cima dela. Que bizarro. Mano, esses... Fósforo só serve pra acender as luzes perto. O que que eu tava falando do fósforo? Se a gente tentar usar o fósforo em outro lugar mais pra frente, é difícil a gente conseguir. Ó, anotou mais uma coisa. Ah, lá. Os três pilares, exatamente igual o que a gente tinha feito no... Naquele outro lugar. Nossa, a gente tem que mexer por aqui. E como é que a gente sabe a... A combinação? Talvez um dia... Talvez um dia tenha existido uma pessoa chamada Tim Hinan, líder do seu povo. Neste caso, ela provavelmente está enterrada na tumba. Oh, vale. Você está aqui? Olha, é o seu mar. Sim, eu? Sim, 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 olá, estou aqui, estou aqui. Estou, estou caída, estou em uma tumba. Você tem que cuidar. Eu te disse. Docte? Ah, maldito. Mas eu acho que pelo menos eles não podem estar longe. Ou talvez eles possam estar no mar. Sem dúvida que nós possamos sair daqui. Acho que essas são memórias antigas Do que realmente aconteceu neste lugar A Dama Cinzenta, a gente viu essa história, né? Meu Deus, eu simplesmente Saí entrando no lugar aqui Não mexe Qual que era o botão para dar um cento e oitenta graus mesmo? Coisa para usar a tocha Notas O som do cristal deve ser Interrogação, afinado Acho que era Realmente está escrito em interrogação no texto Afinado, onde os fragmentos De interrogação Harmonia caem, há uma chave para A borda de um Mundo, a pureza Da vitória, eu vou ler normal, né? Não vou ficar vendo essas interrogações direito, não Deve ser exata, de acordo com Agora sim, interrogação D E a lei de revogar a Cadeia de memórias pode Fraturar o Gumi Deixe o Gumi Harmonia Semente Evitar e fluírem E o portão é aberto A semente deve ser guardada Ou o vazio virá Entendi nada Opa Nada ali Mais um desse Leon de Vries Especialista em mineração Documento britânico Nananá Supervisor da mina Recomendado pelo Pela Maki Fadzean E West Trabalhou Em três dos projetos De mineração De Evander Mas o Fib Mas a Fib Ex-MEW Diz que Não o convidaria Para jantar E ela gosta De todo mundo Então é bom ter cuidado Aqui Quer caçar um pouco Enquanto estivemos No Sudão Não vejo isso Como um problema Desde que não atrapalhe Sim, bem Leon Um real Ré de sol A exceção de Tejana A vida Lutou da filha De Atua Com toda a respiração O rei Decreou que ela Deve viver Que a linha Deve continuar Tomaku Tomaku E o seu ordem Lutou para manter a vida Em ela E ela Deixou-se Em as Bordas E eles Seguiu A Deixou-se A Deixou-se A Deixou-se Mas Sua Mão Não Deixou-se E a Deixou-se E a Deixou-se E a Deixou-se Em Deixou-se Tomaku Estou Deixou-se Em Deixou-se Com a Deixou-se Deixou-se E Deixou-se 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 Não é Mãe E Mãe Deixou-se Mãe Mãe Deixou-se Mãe Nossa senhora, tem muito papel Bocas seifam Gado perdido tem esperança E fortificadas são as essências Que as bocas seifem amplamente Em liberdade e a colheita será enriquecida Sem esperança, não há medo Cheio desses negócios aqui que a gente não consegue ler Tá, quem a gente veio fazendo esse canto aqui mesmo? Não parece que a gente liberou alguma coisa aqui não, né? O que foi isso? E é o bicho Meu Deus do céu Ele tá na minha direita Olha pra luz Ele tá vindo pra cá, mano Mano, que maldito Tá ficando muito tempo no escuro Foi embora, foi embora Acendeu outro Por que você acendeu outro, amor? Dá pra ir embora, né? Foi só um susto Foi só um susto Ah, velho Ah, velho Não tem nada dentro desses negócios Ó Mano, o que a gente veio fazer aqui? Só pegar umas informações e acabou? Não tem nada dentro disso Não tem nada de medo Não tem nada de medo Não tem nada de medo Ai Mano, nenhuma dessas portas abre E como é que eu vou saber qual é a combinação? Eu vou saber qual é a combinação que a gente fez no outro lugar. Ah, ah! E esse daqui não quer mexer não, hein? 75 anos depois... Será que a gente vai ter que pesquisar na internet, é? Vamos ter que... Qual é que é o nome? É... Arregar Arregar no puzzle e procurar o tutorial Diagrama na parede, mapa, linhas de lei, mapa estelar, posição do espectro de rádio similar a um comprimento de onda Devo testar caminhos completos E como é que a gente vai testar caminhos completos? Como é que a gente sabe se tá certo, né? Maravilha Já te vejo essa cor bidira Olá. Olá, pequeno. É bom saber que eu não estou sozinha. Você deveria ter uma espécie de alegria. Eu sei que nós... Nós já falamos sobre isso. Sua mãe era Amara, então você será Amari. Isso funciona para o Amari ou uma mulher. O pequeno Amari. Não está longe agora. Estaremos em breve. Conquista Engenhoqueira. Nossa, estou feliz que a gente conseguiu fazer. Finalmente. Agora é isso daqui... Cuidado. Cuidado, Deus do céu. O que eu tenho que fazer é controlar a minha própria. Estou fora da escuridão. Estou croisado. Isso! Eu sei quanto vai ser... Vamos ver como isso vai ser. Se eu tivesse deixado-se do jeito que estava antes teríamos concluído isto aqui... No seu metres. Não só sair mas não vá fazer as coisas... Oh, porra. Não. Algo ainda está errado aqui. O que foi vazio, eu acho. O que foi vazio? O que foi vazio? Não, mas eu acho que está do livro que está usando a prova para a minha história. Só tenho a cor da minha história. Estão prontos? Não tem pena. Estão prontos ali? Está prontos? Estão prontos ali? Estão prontos ali? Estão prontos? Está prontos. E acabou as luzes. Mano, que escuridão. Finalmente uma porta que a gente consegue abrir. Senhor Monstro está aí, nos dê um sinal. Faz uma fôbia. Dê-nos um sinal. T.A.H. Não podemos alcançar o dispositivo. Tentativas de quebrar o metal fracassaram. Como se ele tivesse a mesma composição estranha das garrafas de Leiden. Uma análise detalhada é impossível até chegarmos mais perto. Mas minha teoria é que as garrafas de Leiden são recipientes para alguma forma de fluido elétrico energético. E que o dispositivo na sala abaixo é algum meio de coletar esse fluido para encher as garrafas. Do que exatamente ele é tirado? Não está claro. Certamente, pera. Do que exatamente ele é tirado? Não está claro. Certamente não é simplesmente da atmosfera ao redor. Seria necessário algo com muito mais vitalidade. Mandei o menino Rashid para baixo com um pote de tinta e um pincel. E ele disse para marcar claramente qualquer rota que encontre. Como assim? O cara veio e marcou as coisas com tinta? Mandei. A gente precisa encontrar um daqueles recipientes de energizado, parece. T.A.H. T.A.H. Kaledi escavou... Opa. Escavou várias outras garrafas de Leiden totalmente energizadas. Embora seja claro que eles são necessários para energizar o dispositivo do portal. Não estou disposto a desperdiçá-los em um teste sem outro orb. Entretanto, agora estou convencido. O conteúdo dessas garrafas, essa energia fluida, é a vitória de que Alexander falou. Mano, Alexander e Daniel são os mesmos carinhas do primeiro jogo. Eu estou muito encocado com isso. Será que são eles mesmo? Será que se passa na mesma época ou coisa do tipo? Ainda não está. Onde está? Acende. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Caramba Ué Mentira que eu quebrei o negócio e ainda não consigo abrir a porta O monstro Será que o monstro fala? Mano Não acredito que Que tá travando a porta Então um pedaço de madeirinha que eu quebrei Nossa Meu Deus Alex Sterling Oh Deus Oh Deus não Tá faltando uma perna mano Eu estou muito desculpa Vá Segui Segui Hank Eu vou atrás do Richard Segui 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 Mano Calma Calma lá Eu simplesmente vim para essa direção aqui Eu não olhei nada lá atrás Mas estou vendo as setinhas no chão agora Aqui Aqui a gente volta Não Daqui a gente volta E aqui É que a gente não desceu né Olha lá Tem coisa aqui para a gente descobrir Além Entrando Segui Então Então O Segunda Em seu nome eterno. Eu tenho um nome. Eu tenho um nome. parece mesmo ali é o gol né eu acho não sei se é ainda é né pelo menos o que a gente lutou na luta não né que a gente viu na no outro lugar era gol é um labirinto isso força vai levanta não vai mano a gente pisa nos botões os negócios fecham em algum canto aonde eu não sei aonde eu não sei e aí e aí meu deus ceu mano eu vi o cara muito atrás de mim mano ele tá por aqui e aí não tinha muito o que fazer não e o bicho fala mesmo e aí 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 Mas será que ele vai... Não vai me matar ou ele vai tentar me matar na próxima vez? Ele tá ali naquele canto. Se eu passar pulando. Dá pra pular. Vamos lá. Não. 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 Vamos lá. É isso aí. Não. Seu homem vai conseguir. Não. Eu não estou falando com você. O que você está fazendo? Você acha que você vai me escapar? Eu não sei para onde eu vou. Estou muito perdido. O que você está fazendo? Para onde que eu tenho que ir? Ele ali, ele ali. Surpreta, diabo! Nossa, eu consegui desviar ainda. Está muito aqui. Para onde que eu vou? Para onde que eu vou? Mano, eu não sei. Sangue, segue o sangue. Meu Deus, tem um corpo aqui. Acabou a luz. Óleo. Mentira, a gente veio aqui só para pegar um óleo. Quem quer ir? Quem quer ir? Quem quer ir? Nem. Quem quer ir? Quem quer ir? Por favor! Quem quer ir? O meu corpo... Nogueira. Quem quer ir? Pelo menos que eu estou aqui, eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Eu estou aqui. Eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Ele não me mata de hitkill. Eu achava que era... Agarrou, morreu. Para onde? Para onde? Para cá. Droga. Nossa, agora eu morri Mas eu não sei pra onde eu vou Seguem as luzes Vai Meu Deus do céu Achei Consegui achar o caminho, pelo amor São alavancas aí nas paredes? Não, são tochas Nas paredes são tochas só Os mecanismos que abre e fecha as paredes ali são os pisos no chão Aí você pisa num negócio ali no chão e ele fecha na sua frente ou do lado Memórias Oh, era de belongar ao meu pai Ele sempre disse que ele trouxe boa sorte Eu acho que você fez muito bem para mim, Mara Você, uh, Anastasi, Rod Em Leon de Vries Leon de Vries Prende-lhe o chão, Michel Desi E esse é Salim, meu marido Rod Eu sei É aqui que ele tava sentado? Parece, né? Não, não parece não. Deixe quieto. E de fato, eu falei, tipo, mano, espero que não coloquem para a gente resolver um puzzle enquanto é perseguido. E eles fizeram um negócio desse. Não era um puzzle, mas a gente tinha que achar a saída. Era quase um puzzle. Não há palavra. A tentativa de abrir o portal vai enxergar as puxas incontroladas de energia. E a shadow se enxerga e se aguarda. As rupturas dançam nas pontas das puxas incontroladas. Descobrindo de lá até aqui. Algo terrível aconteceu. Eu estou abandonado. Durante o tempo, os níveis de energia devem cair, mas quanto tempo vai levar? O que aconteceu no outro lado? Por que eles não me respondem? Não tem como alguém responder. O cara está em outro mundo. Tá. A gente veio aqui para pegar... Fechou. Pegar o... Aquela água de Leia, sei lá como é que era, né? O nome. Mas a gente não achou ainda. A gente vai encontrar agora, eu imagino. Balançar um objeto. Para que a gente vai mexer esse negócio? Que delícia. E eu estou simplesmente indo, né? Tipo, eu nem... Nem estou olhando direito as coisas. Mas acho que não vai ter nada ali atrás. Imagino. Ele já está melhor do que o segundo jogo, né? O segundo já foi mais ou menos. Ele daqui já está... No nível do primeiro, quase. Acabou o meu óleo. Essa é a máquina que eu posso ver de cima. Ah, a gente passou ali por cima, né? O que o diabo é isso? Isso está fazendo os meus dedos acharem. Meu Deus. Estou muito desculpa. Eu te amo. Eu não posso ajudar. Não, eu posso dizer o que você quiser. Meu Deus. Como se mostraram isso? Como se encontraram? Não, não. 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 Eu disse tudo, não. Eu vou tirar tudo o que você quiser. Eu vou dizer o que você quer. Outra. Não há outra vez. Não há outra vez. Não há outra vez. A gente já encontra uma outra vez. de conseguir ficar tão calmo e momento de tensão, não sei. Eu acho que estou morto por dentro. Vem aqui, vem aqui do outro lado. Não, por favor, ele é morto. Richard, é o Tazine. Parla, parla. Ele vai ouvir você. Onde você vai? Por favor, por favor, me saiba fora. Eu vou voltar. Eu não gosto disso, Torunama. Está muito escuro aqui. Está me mudando de novo. Eu não sei o que está acontecendo comigo. A escuridão... Eu... Eu... Eu sinto que estou perdendo o controle. Eu... 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 Ela engane... Quem não está está vendo isso? Meu Deus, ele apareceu no cantinho ali Aí, ô Entreguei muito Mano, olha que bicho bizarro E de novo Perdemos o controle Não, você não vai virar em Lyon Eu acho que é tipo como se a gente tivesse morrido mesmo, né Mas a gente consegue retomar o controle e a gente volta Olha lá, voltamos exatamente no mesmo lugar que a gente parou quase Bom, eu não sei Eu acho que eu vou ter que ativar, salvar o cara ali Não sei se vai dar alguma coisa Mano, pior que o bicho ele ativou depois que eu abri aquela porta Por quê? Por quê? Oh, obrigado a Deus Richard, eu estou aqui Meu Deus, isso é só Isso é só Isso é só Isso é só É só trancar a porta, mano E por que diabos a porta trancar pra fora, eu não sei Eu estou girando pro lado, certo? Eu não sei Meu Deus Eu estou a sair Eu vou sair Eu vou sair Então, por que? Por que? Por que? Por que? Ai, eu não sei Eu vou sair Não sei Eu vou sair Eu vou sair Olha a sua! O que você quer ver você? Várias mulheres que foram incapazes de alcançar Será que você quer ver você? E agora? Não tenha certeza de que você tenha um pouco mais tarde Se você quer ver, você quer ver você? Não é o mesmo tempo saudável O que você quer ver você quer ver você? O que aconteceu? Minha mão... O que aconteceu? Eu me sinto tão... Tanto vazia. O que... O que... O que eu fiz? Oh... Origen... Eu não poderia parar... Não poderia parar de mim... Caramba... As outras a gente não sabe o que... Quem que matou, o que aconteceu, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.